Vejam só, um novo amigo no Discovery Key É Nod no País dos Brinquedos Ele vive em um mundo maravilhoso Onde todos os brinquedos têm vida Vamos brincar, saltar, balançar e pular Além de rir muito com a nova série Nod no País dos Brinquedos A partir do dia 3 de janeiro Aqui, no Discovery Kids